O Toguro atropelou o Bedrinho Matador, pô quem sabe O Toguro atropelou alguém, eu vi que ele falou, ah, D-Ré, não sei, eu falei, que papo é esse, D-Ré, mas não D-Ré Ah, não D-Ré, deu Ré sim Aí, o cara, será que ele vazou uma parada que ela saiu de matar dele? Eu achei que era uma parada desse estilo, tá ligado? O Toguro Atropelador, então, o nome dele agora Acho que ele tem que atropelar mais algumas pessoas, né? Não sei se ele matou uma grávida com 3 gêmeos, ele matou 4, então ele virou Matador É, de fato Mas se ele matou só um cara? Não, mas se ele matou um cara, ele matou uma pessoa que possivelmente no futuro teria filhos, né? Então ele acabou matando uma geração inteira, né? Com milhões de pessoas Pô, no fundo é isso, né? No fundo todo o cara é matador, então, Goofo Todo mundo que impede a verdade Pois é, mano Cara, e se tu... Vamos lá Tá num bar Uhum É o primeiro encontro E aí você chega pro garçom Pede a bebida favorita da garota que você tá saindo Porque você discutiu isso com ela no... Discutiu, não É brigou com ela no... No Zap Zap Tô amada, tô amada Já, já... Não é a primeira encontro, não Perdão, errei Já é o terceiro encontro E aí nesse dia que você vai restabelecer laços com ela Vocês brigaram no Zap Zap Porque você curtiu o fato de uma pessoa que não deveria O garçom vai lá e entrega A bebida errada Ela fica puta Como ela tinha ido no banheiro e ela não sabia que você tinha pedido certo Então ela volta e acha que você pediu errado E aí ela fala Filha da puta do caralho Nunca... nunca seremos mais nada Não teremos mais filhos Dá um tapa nele e sai fora O garçom É um genocida porque ele deixou de... Resgatar um casal que iria ter filhos e iria ter várias gerações Pô, mano, nesse contexto aí eu acho que eu tenho quase certeza que sim, mano Já que a culpa foi completamente dele, tá ligado Então acabou que... Ele... Impediu uma família, né Uma geração e tal Isso é bizarro, isso é bizarro Acabando... porque tipo, se cada... Se essa pessoa vai ter um filho, né Impediu você de ter um filho Os filhos dessa pessoa iriam ter filhos também Então acaba que... Acaba matando milhões de pessoas, tá ligado, né Nesse sentido Então... Tá meio complicado, mano, é isso Então o garçom seria capaz de... É um criminoso, seria ser preso, na verdade Eu também acho Eu tô contigo, acho que isso... Teria... isso tem que ser medido agora, tá ligado Todas as profissões tem que ser... São potenciais assassinos De gerações futuras Sim Garçom matou mais que mau zedongue, namorou No fundo, tamo na genocida assim, caralho Pensa quantas vezes por dia você impede ações De outras pessoas Pensa você na escola, que você sou teu amigo gordo E a garota que gostava dele não assumiu Opa, recado novo e importante Segura sua besontada que eu vim falar do mural distópico Se você se arregaça das melhores mitadas do Boixil Já deve ter reparado que na tela tem um mural com as artes dos apoiadores E este evento vai acabar no dia 29 de abril Completando um ano Portanto, lhe convido a deixar de ser um jeca E fazer parte da ideia Como funciona a The Shin? Simples e grandioso O objetivo é formarmos uma moldura virtual Depois transformando-a numa moldura física Foda Com as assinaturas de todos que apoiaram distopia Neste primeiro ano de programa de apoio Tanto no Apois, quanto no LivePix Fazendo uma arte em que todos deixam um pequeno fragmento Que será eternizado, moldurado e posto no quarto de cada um de nós Para daqui a 20 anos, quando tudo isso virar cinza Você olhar para o quadro, esboçar um leve sorriso E escorrer uma lágrima Enquanto seu neto pergunta Por que, caralhos, você tá chorando pro poggers? Para participar, é simples Basta apoiar com apenas 10 reais Enviar no Discord sua assinatura Qualquer dúvida, pergunte E não deixe de participar da construção desta obra-prima É isso, bom vídeo Leo Namorar com ele porque Ela tinha vergonha De ser zoada também por namorar um gordão E eles iriam Começar a namorar Com 16 anos Com 18 eles teriam um filho Como hariam gerações Tá ligado? Coisa Mano, isso é verdade Então, essa é uma prova né Que o bullying mata né, eu acho O bullying mata? O bullying mata? Tipo, eu pensei pra que antes não, tá ligado? É, eu também acho Acho que com isso mano Caralho A prova é que o bullying mata Cara, tanta discussão Ah, será que faz mal pra saúde mental? Não, cara Não é questão de saúde mental É questão do moleque Tá fazendo um genocídio futuro Imagina, tinha um casal transando Que era ter um filho Viu o Bolsonaro Aí o cara falou Caralho, o Bolsonaro Me tomou uma facada Tem que ver TV, tá ligado? Aí ele foi ver TV Porque o amigo ligou pra ele Aí a mulher ficou puta com o cara Terminou com ele, tá ligado? Pensei quantos casais Não fizeram filhos naquele dia Depois que ele foi pro hospital também Foi pro hospital As pessoas foram ver a notícia O amigo ligou de novo O casal não transou A mulher ficou puta Ou o cara ficou puta né Depende de quem é Bolsonaro ou não é Não tiveram filhos Então antes de ter o Covid Ele já era o genocídio do Dilma O Lula também Porra, cara E digo mais Imagina se você é uma pessoa Dessa gerações que não nasceram Descobriria sem a cora do câncer Que leitura, Murilo Então esse cara matou Trilhões, né? Que ele... Caralho Mauro Gedong Cara que choquei o Midas Era da minha cidade Esse cara também é genocida Tipo pensando assim, mano Tudo na vida, né? Mata, né? Acaba, né? Tipo... Refletir um pouco mais, né? É... Nesse momento agora Estamos matando pessoas, né? Porque deve ter um cara no chat Sim, essa transmissão aqui Sim, sim Tipo, deve ter um cara no chat Que ele namora e ele deve estar Pô... Ele vai estar transando Mas eu vou ter que ver a distopia, né? Porque eu não posso perder a minha mitada Ah, não E aí ele tá... Ou a mina dele, né? Deve estar tipo... Ah, deve ser a mulher dele, né? Provavelmente ela tá... Pô... Vou entrar na minha conta fake Ou ele tá na distopia Enquanto o moleque quer transar E ela quer só ver a distopia Sim, sim E o casal termina Caralho Sabe o que é maluco, mano? Isso aqui me lembrou uma coisa, mano Sabe quando você tá tipo... No YouTube, tá ligado? Por exemplo, vai... Ó... Tem alguém aí morrendo na sua casa, tá ligado? Uhum Precisa saber como salvar essa pessoa, tá ligado? O que que pode fazer, tá ligado? Tu vai no YouTube e pesquisa, né? Como ajudar alguém, tá ligado? Um vídeo Aí tu acredita que pode cair anúncio nesse vídeo? Aí tipo, o YouTube mata, tá ligado? Ah, o YouTube mata... Pois é, mano É a verdade absoluta que você falou agora Mas sabe quem mata mais que o YouTube? Quem? Filho da puta Que fez um vídeo pra ajudar e botou... Porque quem escolhe que esse vídeo vai ter ad ou não é o cara, né? É, é, é Então o cara mata... Cara, isso é uma verdade fudida, cara Se o cara faz um vídeo pra primeiros socorros e ele monetiza o vídeo Ele é um filho da puta Com certeza Caralho Caralho Isso é uma verdade, tá? Do que a gente falou aqui, isso é uma verdade incontestável